Sr. Deputado Matandado, para responder a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Altino Bessa, Bom, era o que mais faltava, num regime democrático, não aceitar uma manifestação com aquela dimensão, uma manifestação pacífica, não agressiva, uma manifestação, como eu disse ali, daquela tribuna, que foi provavelmente a maior amostra etnográfica do país, era o que mais faltava, que os senhores não aceitassem essa manifestação. Mas deixe que diga, coito aos dinheiros públicos, é tanto quanto se sabe, também estavam lá muitos autárquicos do CDS, eu não sei como é que esses autárquicos se deslocaram, mas V. Exª saberá. Eu, da parte do Partido Socialista e do conhecimento que tenho, quer do mundo autárquico, quer da própria ANAFRO, é que tudo foi feito dentro da máxima legalidade. Portanto, V. Exª, se tem algumas dúvidas, falo com os seus autárquicos, indague, mas não levante suspeições que, obviamente, neste regime, nem democracia, não lhe fique bem sem provar. Outro aspecto que me parece muito interessante da sua parte, é vir aqui dizer, de novo, que o PS não tem posição. Senhor Deputado, de facto, nós já nos cansámos, porque eu já expliquei, e vários camaradas meus, tantas vezes, aquilo que nós defendemos para o poder autárquico, que, de facto, não vale a pena continuar a falar sobre esta matéria com o CDS. Mas sabe porquê, talvez, V. Exª tenha essas dúvidas? É que, no passado, o CDS esteve sempre muito próximo do Partido Comunista e do Bloco de Esquerda, que não quer reforma absolutamente nenhuma. Foi isso que aqui se viu no passado. E a bancada do PSD sabe bem isso. A bancada do PSD tem conhecimento disso. Porque a bancada do PSD sabe muito bem que, quando existiu a possibilidade de alteração da lei eleitoral autárquica, qual foi a posição de V. Exª? E talvez por isso, Sr. Deputado, V. Exª jamais compreenderá a posição reformista do PS nesta matéria, porque, de facto, V. Exª já acham que nada é preciso fazer, quiçá falta da representação autárquica que V. Exª têm no país e que, noutros tempos, já tiveram. Muito obrigado.